Música Meu nome é Giovanna Correa, eu tenho 42 anos e minha vida sem o Espírito Santo era um sofrimento. Eu vivia num lar feliz, meus pais tiveram um casamento de 25 anos felizes, 25 anos felizes, a gente tinha isso, a gente vivia isso, a gente via isso neles, mas era aparentemente, era o que eles passavam pra gente, mas não era a realidade deles. Os meus pais se separaram e eu fiquei com meu pai e com a minha irmã, né? E eu queria muito casar, eu idealizava uma família, mas o meu pai, ele me fazia desacreditar da instituição família. Até que eu casei e a minha realidade não foi muito boa. Ele me traía, ele me deixava de lado por balada, por amigos, por futebol, por surf. Então eu sofria, eu chorava sozinha, porque eu estava numa casa, uma casa grande sozinha e eu tinha medo. Então isso me doía muito, eu queria resolver falando com ele bêbado, então eu não chegava a lugar nenhum. Mas eu precisava falar, eu precisava gritar, eu precisava ir atrás dele, correr atrás dele, sabe, pra quebrar a vida do carro. Então era muito explosivo, não me levou a nada. Até que um dia, né, o meu esposo, ele foi numa reunião da Igreja Universal do Reino de Deus. E quando ele chegou, ele voltando, ele falou pra mim que a gente tinha encontrado o lugar ideal, o lugar certo que ia transformar nossas vidas. Quando eu comecei a frequentar o Universal, eu comecei a prestar atenção no que era pregado. E as pregações são sempre voltadas para o Espírito Santo. Eu consegui enxergar que a falta do Espírito Santo é o que me trazia todo aquele sofrimento. O sofrimento na minha vida sentimental, o sofrimento na minha vida espiritual, porque eu era insegura, eu era infeliz, eu era materialista, eu era egoísta, eu era prepotente, eu me achava melhor que outras pessoas. E eu entendi perfeitamente que o Espírito Santo jamais ele habitaria em mim se eu continuasse sendo do jeito que eu era. Eu precisei sacrificar a minha vida, em primeiro lugar, sacrificar a minha vida pela descida do Espírito Santo sobre mim. Porque se eu não tivesse sacrificado a minha vida, o meu orgulho, a minha prepotência, a minha soberba, eu era soberba. Então se eu não sacrificasse isso, eu não teria o Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou e me transformou. Hoje, a Giovana, que eu fui há anos atrás, eu não lembro. As pessoas olham para mim e falam, eu não acredito que você foi aquilo. Eu sei que assim, naquele dia eu saí dali transformada. E transformada mesmo, naquele dia eu fui transformada. O meu casamento, eu já consegui, através do Espírito Santo, ser transformado. Mas e as outras áreas da minha vida? Eu não tinha uma vida financeira como eu queria ter. Como eu vi no altar que eu tinha direito. Porque eu tinha direito. Eu sou fiel a Deus e eu falei, nossa, campanha de Israel. Ali é o começo. É ali no altar que nós vamos transformar a nossa vida. Na primeira fogueira santa, eu tinha tanta certeza do que Deus tinha me pedido e que eu tinha feito o perfeito sacrifício, que eu subi de uma forma no altar e desci de outra. Eu desci com certeza, com a certeza de que Deus faria a transformação da minha vida. Eu tive essa certeza. Deus vai transformar a minha vida. Essa foi a primeira de muitas. Mas Deus vai transformar a minha vida a partir do meu perfeito sacrifício. A gente foi gradativamente conquistando. Então, a gente não empreendia. E Deus deu a direção de empreender. E foi o ramo imobiliário, ele nos deu uma margem farta. Ele nos deu uma margem farta. E daí em diante, a gente começou a crescer. Hoje a gente tem apartamento no litoral do Espírito Santo. Hoje a gente tem uma casa de praia muito boa no litoral, no São João da Barra. Terrenos em condomínios fechados, num dos melhores da minha cidade. Os nossos carros hoje são carros importados. A gente pode... Eu pude presentear minha mãe com carro. Eu pude presentear minha filha com carro. Então, são passos que a gente foi dando e que... Debaixo da direção de Deus. Eu posso dizer que o meu lar é um pedaço do céu. Eu posso dizer que o meu marido tem prazer de voltar pra casa. Então, ele é um homem que me valoriza. Ele vive pra mim, pros nossos filhos. Eu não podia ter filho, hoje eu tenho dois. Então, a gente vive exatamente o que Deus determina que a gente viva. A gente vive o melhor daqui. Com certeza, todo o meu sucesso vem da direção que o Espírito Santo me dá. Eu não teria nada, eu não seria nada se não fosse a direção do Espírito Santo. É ele que me guia, é ele que me dirige, é ele que me acorda, é ele que me desperta. É ele, é o Espírito Santo que me dá essa direção, que me dá essa base, esse parâmetro. Sem ele eu não viveria. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti